O que mais? Sabe escrever, Sr. Vibrí? Hein? Entendi, mas também. O Douglas, há um cruzado atrás, talvez no ano passado. Dentro desse... Senta aí, se tem. E olha, nesse LP dele que está aqui, tem uma verdade dita... Tem uma verdade dita por um palhaço que realmente... Muito obrigado. Atenção. Se você tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, teria ouvido verdades que teimo em dizer brincando. Falei muitas vezes como palhaço, mas nunca descartei da seriedade da plateia que sorria. Isto aqui é uma realidade, não é verdade? É muito bonito isso aí. De autoria de Fred, aquele palhaço, que participaria com o carequinho, é ele mesmo? Justamente, palhaço Fred. Esse trabalho do Silvio Brito, cujo título é Careca, Sendente e Pelado. Você é uma figura interessantíssima. Foi assim que todos nós nascemos. Está escrito aqui embaixo, evidente. Eu, pelo menos, me lembro de ter nascido careca, Sendente e Pelado. Tem duas, quatro, tem cinco composições de um lado e tem cinco composições do outro lado. Só tem dois lados. Só tem dois lados. Inventaram o disco de três lados. E descobriram agora que se você fizer o suco do disco maior, você tem uma melhor qualidade de som. Por isso, eles estão, em vez de fazer doze faixas, estão fazendo dez. Silvio Brito, me conta uma coisa. Quem é que produziu essa sua obra aqui? Essa é a produção do Jota Martins. Jota Martins é um produtor lá da Comep. É uma pessoa já muito experiente, de muitos anos, né? Experiente, foi diretor da Odeon. É uma pessoa muito capacitada. Fez com muito carinho isso aí. Foi um trabalho muito bonito. Eduardo Assadi, o maestro dos mais competentes. José Paulo Soares também, não é isso? Isso aí. Está bonito, hein, Silvio? Aliás, você é um profissional que eu admiro há muito tempo, viu? Obrigado. É recíproco, hein, Silvio? É mesmo, hein? É, mas é mesmo. Porque você criou, você extrapolou o que existia. Estrapolou. Dá um papagaio pra ele. Estrapolou. Dá pra ele, por favor. Estrapolou. Qual é a faixa que você está trabalhando? Mas é verdade, Silvio. Você extrapolou o que existia já, sabe? Então é muito bacana. A equipe de vocês é muito boa. Eu acompanho. Meus amigos acompanham. Muito obrigado. Mas acompanham mesmo. Todos os meus amigos acompanham a programação de vocês. E então essa admiração é recíproca mesmo. Muito obrigado. Qual é a faixa que está trabalhando, Silvio? Tem duas músicas tocando bastante. Uma é Careca Sem Dente Pelado. É a música que chama atenção pro título. É de sua autoria e do Joel Soares. Isso. E a outra que ele toca bastante também é Louvado Seja Meu Senhor. É uma mensagem muito bonita. Louvado Seja Meu Senhor. O que quer dizer ser? É, essa música, o refrão. Senova. O que é Senova? A Senova. A Senova é um movimento, sabe, religioso que tem. Sim. Essa música é de domínio público, o refrão dela. Sim. E como eu usei o refrão que está registrado em nome da Senova, eu usei... Qual é que você quer cantar pra nós aqui? Olha, Careca Sem Dente Pelado é muito boa. Careca Sem Dente Pelado? Então vamos lá. Se você quiser tirar o fio do microfone é melhor porque ele assim não funciona. Porque a nossa orquestra ainda fica colocada aqui no patamar. Eu lhe vou entregar um outro microfone. Um outro microfone de alta qualidade que foi emprestado pelo Silvio Santos. Foi uma das últimas coisas que o Silvio Santos deixou aqui antes de vender a outra metade dele para o Jornal do Brasil e para o João Avelange. Foi esse microfone sem fio. Então com o Silvio Brito numa homenagem muito especial aos nossos bicampeões mundiais de futebol de salão, Careca Sem Dente e Pelado. Vamos falar? Vamos. Eu estava lá no céu, tranquila, mas veio então o anjo e começou a me falar. Chegou a sua vez, o que é que você quer? Um carro, uma casa, muita grana e uma mulher. É fácil resolver, já sei pra onde irá. A terra é um planeta que você vai adorar. Nossa, que planeta engraçado. Onde já se nasce rolado. Meio de cabeça pra baixo agachado. Careca Sem Dente e Pelado. Nossa, que planeta engraçado. Onde já se nasce rolado. Meio de cabeça pra baixo agachado. Careca Sem Dente e Pelado. Entrei no corpo e vim, nascer nesse lugar. E desde muito cedo, comecei a trabalhar. Foi então que eu percebi, não tive muita sorte. O homem quer ter tudo, esse planeta tá de morte. O carro que eu comprei, tive que financiar. E a casa onde eu moro é do BNH. Ah, 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 ah. Moro de planeta engraçado. Onde já se nasce rolado. Meio de cabeça pra baixo agachado. Careca Sem Dente e Pelado. E a vida foi passando, cheia de problemas. Depois de muita luta, me enquadrei no novo esquema. Pra conseguir dinheiro, a gente tem que se virar. E pra fazer sucesso, muitos tem que apelar. A mulher mais conhecida que havia era o homem. O povo não votava, ainda passava muita fome. Ah, 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 ah. Moro de planeta engraçado. Onde já se nasce rolado. Meio de cabeça pra baixo agachado. Careca Sem Dente e Pelado. O sonho, então o anjo, voltou a me falar. Existe só um jeito de você pro seu voltar. Pare de reclamar, comece a trabalhar. Construa aqui na terra toda a paz que existe lá. E se você fizer a parte que te cabe. Então verá que o céu está em toda parte. Ah, 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 ah. Moro de planeta engraçado. Onde já se nasce rolado. Meio de cabeça pra baixo agachado. Careca Sem Dente e Endividado. É, nossa, o Ciro Brito dá um novo trabalho. Parabéns, hein. Fica à vontade aí, hein. É, vou ficar sentado mais um pouco. Eu tenho que viajar agora pro Rio. É, vai pro Rio agora? É. Mas eu vou ficar mais um pouco. Que hora que vai pegar o avião? Dez horas. Dez horas? Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. É, conversa com o Márcio Arúdico é um papo sensacional, rapaz. É, sim. Eu vou anunciar para vocês, logo após o nosso intervalo comercial, que é um dos intervalos mais requisitados desse país. É um dos intervalos...